Dá uma olhada na coleção 2017 que você vai encontrar aqui da Bob Shop. Tem a linha da Kailândia, as camisetas legais, bermudas. E tem também, olha só, as leggings Let's Jeans, que essa é muito legal para a academia, com proteção UV. E tem mais, hein? Tem mochilas 10x de R$ 4,90. Tem também bonéias a R$ 29,90. Tem camiseta HD 10x de R$ 4,90. Tem camisas estampadas, que é a sensação, 10x de R$ 14,90. Tem agora, para você, olha só, skate da Bob Shop, só 10x de R$ 15,90. Tem patins, a partir de 10x de R$ 34,90. Tem promoção de óculos, tá? 10x de R$ 4,90. Tem melissa, coleção completa 2017, vale a pena aproveitar. Tem a linha Kids, muita novidade para os pequenininhos. Vem aqui a partir de 10x de R$ 5,90. Tem tênis de Adora para a academia, 10x de R$ 19,90. Botinha Free Day, 10x de R$ 27,90. Tem o Keds de lona, 10x de R$ 14,90. Tênis Free Day, 10x de R$ 19,90. Superstar, 10x de R$ 9,90. E tênis Skyland, 10x de R$ 14,90. Calçadão da Princesa Isabel 83. Vem na Bob que você vai fazer uma compra legal.